Fala, galerinha TudoCelular, beleza? Depois do teste de bateria, chegou a hora de ver como está o desempenho do Galaxy A7 2017 depois da chegada do Android 7.0 Nougat. Antes de seguirmos com o vídeo, vale lembrar que não é inscrito se inscrever no canal e ativar as notificações para o penado que a gente publicar. Já deixa um like aí que isso ajuda bastante e comenta se tiver alguma dúvida, crítica ou sugestão para a gente. Bora lá então, roda a vinheta! Começamos pelo teste prático de velocidade, onde abrimos 12 aplicativos e depois tentamos trazê-los de volta à tela para ver como o aparelho se sai gerenciando a memória. Dentre eles, temos alguns apps nativos como relógio, galeria, câmera e configurações além de outros como Facebook, WhatsApp, Chrome, Netflix, Spotify, Adobe Photoshop Mix, Pokémon Go e Asphalt 8. Em termos de especificações técnicas, o Galaxy A7 2017 tem chipsets Samsung Exynos 7880 com 8 núcleos até 1.9 GHz GPU ARM Mali T830 MP3 3 GB de RAM e opções com 32 ou 64 de armazenamento interno que pode ser escondido via microSD. A sua tela tem 5.7 polegadas de resolução Full HD e é do tipo Super AMOLED. Vamos ver então como o aparelho se sai. E aí A sua tela tem 5.7 polegadas de resolução com 32 ou 64 de armazenamento interno e com a tela de resolução com 32 ou 64 de armazenamento interno que pode ser escondido via microSD. E aí E aí E aí E aí E aí Como pode ser visto, na primeira volta o aparelho foi bem mais rápido do que vimos quando ele estava com o control de Marshmallow conseguindo abrir todos os apps e retornar ao cronômetro em 1 minuto e 11 segundos. Na segunda volta, porém, ele deu uma rateada precisando recarregar alguns dos aplicativos e levando aí outros 42 segundos para abrir todos os apps totalizando 1 minuto e 53 segundos. Ainda é um tempo menor do que vimos com o Android Marshmallow mas não tão menor quanto poderia. Seguimos direto então para os testes de benchmark começando pela AnTuTu. Por aqui, o Galaxy A7 2017 conseguiu agora uma pontuação de 61.534 pontos ficando assim um pouco acima do que a gente tinha conseguido no aparelho com o Android Marshmallow que foi aí na casa dos 59 mil pontos. Passando então para o Geekbench, começamos pelo teste de CPU onde temos pontuações distintas para o uso de apenas um núcleo ou de vários. No teste single-core, o Galaxy A7 2017 marcou 784 pontos enquanto no teste multi-core, o aparelho conseguiu alcançar aí 4.194 pontos. Para efeitos de comparação, com o Marshmallow vemos conseguido 796 pontos no teste single-core e 4.269 no multi-core. No teste de GPU da ferramenta a Mali-T830 MP3 mostrou que continua sendo uma ótima opção em termos de desempenho gráfico conseguindo marcar pontuações de 3.051 pontos o que a coloca ligeiramente abaixo do que conseguimos no quadrino 508 presente no Moto X4 que tem o Snapdragon 630. Seguindo com os testes de GPU temos o 3DMark, onde foi executado o Slingshot Extreme que é a versão mais potente da ferramenta. Por aqui, o Galaxy A7 2017 mostrou uma pequena queda em relação ao que vimos com o Android Marshmallow sendo marcados agora 785 pontos enquanto com o Marshmallow conseguimos 840 pontos. Por último, mas não menos importante, temos o Geekbench onde foram executados os testes mais alto nível da ferramenta. No Manhattan conseguimos 12 fps na versão com resolução ativa da tela e 14 fps na versão off-screen enquanto no T-Rex tivemos 27 fps com resolução ativa e 34 fps off-screen. Ambas as pontuações ficam mais ou menos na mesma média que conseguimos com o Marshmallow então aqui você não precisa se preocupar quanto a isso. Seguindo para o teste de desempenho prático com os jogos usamos como sempre nosso seu companheiro GameBench que ajudaria a medir a taxa de quadros média por segundo avançada com os aparelhos e também o consumo de alguns outros componentes, como RAM e CPU. No Asphalt 8 tivemos 29 fps em média com consumo de CPU em 10% e de RAM em 302 MB. Já no Asphalt Extreme, título um pouco mais novo da Gameloft tivemos uma taxa um pouquinho menor, com 28 fps em média. O consumo de CPU se manteve em 10% e o de RAM foi um pouco maior, com 369 MB. O Injustice 2 é o jogo mais pesado do nosso teste mas, curiosamente, o título se portou muito bem aqui no Galaxy A7 2017 conseguindo ser executado aí na taxa média de 33 fps com consumo de CPU em 14% e de RAM em 480 MB. Modern Combat 5 foi o título que apresentou maior instabilidade no nosso teste demonstrando uma ótima fluidez em alguns momentos mas uma queda nítida na taxa de fps em outros fechando aí com a média de 31 fps com 10% de CPU ocupada e o consumo de RAM em 387 MB. Falando sobre os títulos mais simples no Subway Surfers tivemos uma média de 59 fps demonstrando que você alcança algo bem próximo da taxa máxima possível. O consumo de CPU ficou em 13% e o de RAM em 261 MB o que significa que o jogo pode ficar em segundo plano aí sem problemas e depois você voltar a ele de onde parou. Fechando então nossa lista de jogos temos o Clash Royale que é um título bastante popular e conta com muitos elementos na tela além de pedir conexão constante com a internet. O jogo também rodou com 59 fps em média e teve o menor consumo de CPU aqui com apenas 3%. O consumo de RAM ficou em 344 MB. Vamos então a um resumão de tudo que a gente conseguiu nesse teste de desempenho com o Galaxy A7 2017 atualizado para o Android 7.0 Nougat. No teste prático de velocidade o aparelho precisou de 1 minuto e 11 segundos para fechar a primeira volta e outros 42 segundos para fechar a segunda totalizando aí 1 minuto e 53 segundos. Nos testes de benchmark, tivemos 61.534 pontos no AnTuTu 784 pontos no teste single-core, 4.194 no multi-core e 3.051 no teste de GPU do Geekbench 785 pontos no teste LinkShot Extreme no 3DMark E nos fxbench, 12 fps no Manhattan com a resolução nativa da tela 14 fps no Manhattan off-screen 27 fps no T-rex com a resolução nativa e 34 fps no T-rex off-screen. Nos testes com jogos, tivemos 29 fps no Asphalt 8 28 fps no Asphalt Extreme 33 fps no Justice 2 31 fps Modern Combat 5 e 59 fps tanto no Subway Surfers quanto no Clash Royale. Com tudo isso, podemos dizer que a atualização do Galaxy A7 2017 para o Android Nougat trouxe um misto de melhoras e pioras no desempenho já que em alguns momentos com a abertura de apps o aparelho parece mais rápido mas em compensação no gerenciamento de RAM e até mesmo um teste com os jogos ainda teve um desempenho mais baixo ficando aí meio que um equilíbrio entre eles. De qualquer forma, ele continua sendo um ótimo aparelho intermediário para quem busca bom desempenho devendo manter-se fluido aí por alguns anos sem problemas. Mais detalhes do nosso teste de desempenho você encontra na pauta completa em texto que vai estar no card aí em cima e também na descrição. Se estiver interessado no Galaxy A7 2017 é só olhar na descrição também que vai ter um link para o nosso comparativo de preços onde você pode encontrá-lo para um preço mais bacana. Deixe aí o seu like se ainda não fez isso e comenta o que achou do desempenho do Galaxy A7 2017 após a chegada do Android Nougat. Eu sou o Altyma de ProdutoCelular e vou ficando por aqui. Até a próxima!